És uma mulher perguntou Vocês gostam de mulher ou de buceta? E os rapazes responderam Neymar, boa noite Buceta me dá 30 minutos de prazer, já o Neymar me dá 90 A única buceta que presta é a que pariu o Neymar Assim mano, se eu tivesse que levar para o resto da vida claro que eu levaria o Neymar Buceta jogou onde? Eu gosto da BCT do Neymar Quem gosta de BCT é absorvente, homem gosta é do Neymar Buceta existem milhões, Neymar apenas um venere Neceta Sua BCT já ganhou champions Quem é Neymar? Em geografia, meu mundo, em história, meu rei, em matemática, minha sua vida